Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia Para você que gosta de relembrar trilhas sonoras especiais, no dia 11 de março no Palácio Popular da Cultura Vai acontecer um super show de 40 anos com o Guilherme Arantes Os ingressos estão sendo vendidos no Shopping Campo Grande, no segundo piso, no estante Pedro Silva Promoções Adquira o seu, um beijo Estou mudado, amei a noite, amei a luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, amei a noite, amei